Você já secou as suas coisas? Não, não, não. Não, não, não. É, tem que secar, né? Oi. Oi. Também. É, você vai secar assim também? Também. Você sabe secar? Ah, você sabe. Que linda. É, ela seca e ela guarda. Ela é muito... Que linda. Tchau, amor. Te amo. É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.